Lindas, talentosas, elas encantaram o Brasil participando de várias novelas. Muitas fizeram muito sucesso e de repente sumiram da TV. E por onde elas andam? Confira nesse vídeo, 50 atrizes que foram demitidas da TV Globo, algumas sumiram da TV. Bloco Social, começando! Oi gente, curte o vídeo, dá aquela força pro nosso canal e bora lá! Vamos relembrar essas grandes atrizes. Alexandra Maso abandonou a TV depois que participou da novela Suave Veneno em 99. Muita gente lembra dela em Mulheres de Areia, Fera Radical, Hipertensão. Foram muitas as histórias da filha de Beth Faria. Já Alexia Deschamps estreou na Globo em Top Model. Muita gente tá curtindo ela em Mulheres de Areia, dando vida a Maria Helena. Participou de Chica da Silva, Mandacaru, Brida, Aquarela do Brasil. Seu último trabalho na TV foi em 2015, Verdades Secretas, e não voltou mais. Ana Paula Arósio sempre foi considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Estreou no SPT em 94, Éramos Seis. Participou de Você Decide, Os Maias, Os Normais, Esperança. Seu último trabalho, Na Forma da Lei, em 2010 na TV Globo, não voltou mais a TV. Andréa Avancini fez várias novelas, como Moinhos ao Vento, Bambulê, A Viagem, Mandacaru. Seu último trabalho na TV Globo foi O Profeta. Muita gente lembra dela como Teresinha em Alma Gêmea. Ela tem feito só novela na Record desde 2008. Bruna Lombardi sempre foi considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Claro que muita gente não esquece dela na novela Roda de Fogo. Mas desde que participou de O Quinto dos Infernos, em 2002, série da TV Globo, ela só fez trabalhos de participação, seja na TV, seja no streaming. Carla Marins, muita gente lembra de Minha História de Amor, sucesso da TV Globo. Mas ela participou de Bambulê e vários sucessos. Se desligou da Globo desde 2012 e só vem atuando repentinamente em várias novelas da Rede Record. Vamos lá que a gente chega a Carolina Digma. Ela trabalhou da Globo por 37 anos, até que chegou em Vai na Fé, novela de 2023, quando ela foi desligada, demitida do Plim Plim. Muita gente não esquece dela como Camila, em Laços de Família, quando raspou a cabeça. Tá lembrado? Vamos que a gente chega a Carolina Pavanelli, que fez muito sucesso na novela Sonho Meu, em 1994. Desde que participou de A Lei e o Crime, da Record, em 2009, Carolina Pavanelli vem se dedicando a ser professora de letras no Paraná. Sabia ou não sabia? Outra grande atriz brasileira foi Carolina Ferraz. Ela trabalhou na Globo desde os anos 1980, lá no finalzinho. Foi apresentadora do Fantástico e fez muitas novelas como Por Amor e Aja Coração. Seu último trabalho é em 2016, quando foi desligada do Plim Plim. Ela colocou a Globo na justiça. Cecília D'Arcy fez várias novelas na Globo e muita gente lembra. Encantou o Brasil desde jovenzinha em Por Amor. Fez Gonzaga de Praia para Filho. Seu último trabalho é em 2012. Hoje ela é psicóloga e não pensa em voltar à TV. Chegamos a Sibeli La Rama. Ela que estreou na Globo em As Noivas de Copacabana em 92. Fez Pérola Negra no SBT, Decadência. Desde 2008, ela vem atuando em novelas lá da Record. Abandonou a Globo de vez. Pode? Chegamos a outra grande atriz brasileira, Cláudia Rodrigues e a diarista da Escolinha do Professor Raimundo de Zorra Total. Ela, muita gente sabe que sofre com esclerose múltipla e abandonou a TV desde 2015. A atriz parece que segue feliz como nunca acompanhado de sua esposa. Cleide Blota foi uma das primeiras atrizes a fazer sucesso na TV brasileira. Desde os anos 1950, passou por Pompom Beijo Beijo, Paraíso, Fera Radical, até que participou de Torre de Babel em 98 e abandonou a TV. Hoje, ela está com 87 anos de idade e curtindo a família. Daniela Escobar fez muito sucesso na novela O Clone, Aquarela do Brasil, Cubana Khan, participou de Tititi e muita gente lembra dela em novelas da Record. Foi em seus últimos trabalhos na TV, Apocalipse 2017. Desde então, não voltou mais. Daniela e Faria fez muito sucesso bem jovem na TV Globo. Pedra Sob Pedra, Fera Radical, O Campeão, A Indomada, Suave Veneno, Porto dos Milagres foi seu último trabalho para a TV brasileira em 2001. Desde então, ela faz alguns trabalhos e novelas lá em Portugal. Débora Nascimento é considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Eta Mundo Bom, Geração Brasil, Flor do Caribe, Paraíso Tropical, seu último trabalho na TV Globo em Inverão 90, 2019. Desde então, não retornou mais à TV brasileira. Denise Milfonte fez sucesso na Globo em Livres Pra Voar em 1984. Fez Sassaricando, O Farol, Você Decide, várias participações. A Padroeira, ela passou muito tempo longe da TV até que voltou em Travessia 2023. E a gente espera que ela volte mais. Elisabeth Savala é uma das maiores artistas e atrizes da Globo e do Brasil. Foram mais de 40 trabalhos até que foi desligada da Globo em 2021, quando terminou o Quanto Mais Vida Melhor. Ela vai voltar em Dona Beija na HBO Max. A gente fica torcendo por ela. Gabriela Duarte fez muito sucesso em Mulheres de Areia, sucesso de 1993. Pois é, ela atuou em vários trabalhos na Globo e no SBT. Seu último trabalho para TV foi Amor e Revolução 2012 e não retornou mais à TV brasileira. Linda como sempre. Giovanna Gold participou de novelas da TV Manchete, como o Pantanal, e também da Globo, Mulheres de Areia. Pois é, desde 2015 ela não atua em novelas. 2022, 23, ela fez uma participação especial na novela Pantanal. Glória Menezes é uma das maiores atrizes da nossa TV. Por que não Irmãos Coragem? Quem sabe Rainha da Sucata? Ela está afastada da TV desde 2019 e perdeu nosso Tarcizão em 2021. Grande atriz brasileira. Viúva Ninho fez muito sucesso em Rock Santeiro em 1985, muita gente lembra. Trabalhava com Viúva Porcina, a Nina. Seu último trabalho para TV foi o Zones 2021 no Multishow. E muita gente lembra dela, claro. Com carinho. Grande atriz brasileira. Isadora Ribeiro fez muito sucesso nas aberturas do Fantástico em 1987. Participou de Tieta, Pedra Sobe Pedra, Fera Ferida. Foram muitos os trabalhos até Amor e Revolução, sua última novela completa no SBT em 2011. Depois foram só participações na TV. Juliana Balanguer fez muito sucesso em 2005, quando participou de Malhação. Fez Casos e Acasos, Danças dos Famosos. Participou de Balacobaco, sucesso do SBT, até Amor Maior 2017, quando abandonou de vez a TV brasileira. Até agora não tem previsão de volta. A mesma coisa acontece com Karina Pérez, que fez sucesso em Mulheres de Areia. Andréia Sampaio fez Explode Coração, Tropicalhente, Pur Amor. Abandonou a TV brasileira em 1998, quando participou de Você Decide. Já chegando a 25 anos. Lidia Brond bilhou em várias novelas, como Rock Santeiro, Dancing Days, Meu Bem, Meu Mal. Foi seu último trabalho para a TV brasileira em 1990. De lá para cá, a psicóloga não pensa mais em voltar à nossa TV. Luciana Braga estreou na Globo em Sim, A Moça, 1986. Muita gente lembra dela como Maria Imaculada, em Tieta. Bom, Pupilas do Senhor Reitor, Bang Bang, Profeta. Ela está indo de volta aos 15 na Netflix, mas novela na TV não faz desde 2016. Muita gente lembra com carinho e que mulher linda até hoje é Luisa Tomé. Participou de várias novelas, como A Sucessora, Armação Ilimitada, Dance Days, Quem É Você. Seu último trabalho completo para a TV brasileira foi O Sétimo Guardião, 2018. Ela está em Cine Hollywood, da Globo. Lu Mendonça fez muito sucesso em várias novelas desde os anos 1980. Corpo Santo, Yacho Doce, Perdidos e Amor. Seu último trabalho completo para a TV brasileira, 2016, Velho Chico. Chegamos a uma das atrizes mais bem pagas da história da nossa TV. De fera radical, de celebridade, de tititi, Malu Mader trabalhou em mais de 30 trabalhos na Globo até que fez Aja Coração, seu último trabalho para a TV aberta. Desde então, fez grandes participações em streams, como Mila, no multi-universo da Disney+. Jamara Carvalho, ex-esposa de Antônio Fagunes, trabalhou em Renascer, Meu Bem Querer, O Mapa da Mina, O Rei do Gado, Corpo Dourado. Seu último trabalho foi Carga Pesada, em 2007. Desde então, fez pequenas participações na TV e também no streaming. Chegamos a Maria Gladys, ex-do Roberto Carlos. Fez vários trabalhos no cinema e na TV. Muita gente lembra dela em Vale Tudo, Champagne, Top Model, Meu Bem, Meu Mal. Seu último trabalho para a TV brasileira foi Penacova, em 2016, quando ela abandonou a TV. Chegamos a Maria Luisa Mendonça, a buba da primeira versão de Renascer. Foram muitas as histórias. Os Maias, Contos da Meia-Noite, A Diarista, muitas participações, Verdades Secretas. Em 2021, ela fez uma participação na TV Globo. Chegamos a Maria Mariana, atriz que trabalhou em Top Model, Confissões de Adolescente, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Desde que participou de Promessas de Amor 2009, na Record, ela está afastada da TV. 15 anos já. Quanta saudade. Bora que a gente chegue a Maria Zilda Petlin, que fez Hipertensão, por que não, Guerra dos Sexos, quem sabe Água Viva, Escalada, e foram muitos os sucessos. Desde que participou de Pico da Neblina, uma minissérie, em 2019, ela segue afastada da TV. Marieta Severo, que deu vida a Nenê em A Grande Família, é uma das maiores atrizes brasileiras. Um Lugar ao Sol, novela de 2021, foi seu último trabalho para a TV, mas ela participou de Pátria Minha, Tititi, Champanhe, O Shake de HD, foram muitos os trabalhos. Chegamos a Nívia Maria, que também é uma atriz super querida da nossa TV. Fez O Clone, O Primeiro Amor, Gabriela, Moreninha, Gente Fina, foram tantas as histórias, até que participou de A Dona do Pedaço, novela de 2019, seu último trabalho. Patrícia de Sabre, ex-Fábio Júnior, e muita gente lembra dela, em Olho no Olho, Bailhação, Walking Show, Pérola Negra, sucesso do SBT. Seu último trabalho para a TV foi, 2011, Amor e Revolução do SBT. Depois, só participação. Paula Bulamac, já foi garota do Fantástico, e considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil. O outro, Sassaricando, Uga Uga, Os Normais, foram muitos os trabalhos, Elas por Elas, novela de 2023, tais, A Garota do Fantástico, De Volta à TV, Regina Duarte, muita gente está torcendo, para ainda vê-la, ou na Globo, ou no SBT. Dispensa a apresentação, A Dona de Rock Santeiro, A Rainha da Sucata, entre vários trabalhos, seu último trabalho, em 2017, Tempo de Amar. Já a nossa querida e bela Sueli Franco, participou de Gabriela, A Selvagem, O Hospital, muita gente lembra dela, em Mulheres de Areia, Favorita, seu último trabalho completo, para a TV brasileira, foi A Dona do Pedaço, em 2019, a gente quer vê-la mais na TV. Já, Suzana Werner, trocou a profissão, pela família, muita gente lembra, que ela brilhou, em Malhação, A Próxima Vítima, Vila Madalena, Seu último trabalho para a TV, foi Luz e o Sol, em 2007, quando ela resolveu se casar, e abandonou a nossa TV. A gente espera vê-la, quem sabe, no futuro. Tânia Alves, foi cantora, e também atriz, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pantanal, Pedra Sob Pedra, Carga Pesada, seu último trabalho, completo para a TV brasileira, foi Dança em Brasil, um programa de dança, com Schuster em 2017, na Record. Chegamos a Tereza Saiblitz, a Joaninha, da primeira versão de Renascer. Ela participou de Barriga de Aluguel, Ilda Furacão, Mulher, Malhação, seu último trabalho, completo para a TV brasileira, foi Milagres de Jesus, novela da Record, em 2015. Chegamos a Thaís Campos, que muita gente curte ela, em Mulheres de Areia, mas ela fez Bambolê, Tieta, A Viagem, Cubana Can, seu último trabalho, completo para a TV brasileira, em 2014, Buggy Ugg. Uma das atrizes, mais competentes, da nossa TV, é Totia Mayeles, participou de Caminho das Índias, Divã, Verão 90, canta coisa legal, como o Clone, Suave Veneno. Seu último trabalho, completo para a TV, foi Verão 90, em 2019. Vera Fischer, além de Miss, uma grande atriz, uma das maiores atrizes, da história da TV brasileira, riacho doce, por que não, brilhante, desejo, muita gente lembra dela, em Mandala, a geocasta. Seu último trabalho, para a TV brasileira, foi Espelhos da Vida, 2018. Viviane Pasman, fez muito sucesso, em várias novelas, como Mulheres de Areia, A Próxima Vítima, Uga Uga, Cubana Khan, muita gente lembra dela, de Nos Tempos do Imperador, 2021, foi seu último trabalho, para a TV. A gente espera, que volte sempre. E aí, gostou do vídeo? Todo dia tem vídeo, aqui no seu bloco social. Então, se inscreve, aperta no sininho, que é logo, com o meu beijão, bloco social, tchau, tchau.